Curto esporte de verdade, basquete é minha paixão Mas aqui no preto azul tem sempre investigação Um ruído muito estranho, algo fora de lugar Vou seguindo essa pista e está até algo encontrar Que estrondo, isso é misterioso Que ruído, algo deve ter acontecido Que estrondo, isso é misterioso Que ruído, algo deve ter acontecido Batei a bola, quicando, sigo a minha audição Cada barulho ou a pista, sou detetive esportista Que estrondo, isso é misterioso Que ruído, algo deve ter acontecido Que estrondo, isso é misterioso Que ruído, algo deve ter acontecido Curto esporte de verdade, basquete é minha paixão Mas aqui no preto azul tem sempre investigação Um ruído muito estranho, algo fora de lugar Vou seguindo essa pista e está até algo encontrar Que estrondo, isso é misterioso Que ruído, algo deve ter acontecido Que estrondo, isso é misterioso Que ruído, algo deve ter acontecido Que estrondo, isso é misterioso Que ruído, algo deve ter acontecido A dança como um trem, não gosta de ninguém Criança ou neném, ela nunca faz o bem Não tem namorada ou perto, uma vizinhança Sua esperança é viver o papelão A duxa fala, 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 fala A duxa é maior, fala, fala Pra se livrar desse baú Tem que te ver no prédio azul 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 Obrigado.